Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Salve, salve, galera! Meu nome é Thiago Rocha e faço parte do Programa Vocacional da Prefeitura de São Paulo na linguagem de música. O ritmo escolhido de hoje é o shot. A gente já estava falando do forró e agora a gente vai pegar o shot também. O shot é bem parecido também com o forró, então a gente não vai ter grandes surpresas, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês bem devagarzinho como que a gente vai começar a fazer esse shot. A primeira pegada é a mesma levada do samba. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Lembrando que a gente faz essa primeira parte com a pele presa. Lembra da aula que eu falei que a gente ia usar bastante isso? No shot é muito importante essa primeira parte estar com a pele presa. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Essa é a primeira parte. A segunda parte é o quê? Dedão, solta. Aí a gente guarda a pele, deixa a pele solta. Então é um dedão, uma ponta, um dedão e uma ponta. Então juntando as duas vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Vem por outro ângulo um pouco mais perto agora. Bom, depois de fazer esse exercício, o que a gente faz? A gente começa a colocar mais ritmo. A gente começa a deixar ele um pouquinho mais rápido pra ele ficar mais parecido mesmo com o shot. Então ele vai ficar assim. E agora olha mais rápido como fica, ó. Bom, a outra dica é a gente colocar mais grave na segunda rodada do ritmo. Ao invés de colocar dedão, ponta, dedão e ponta, a gente coloca dedão, ponta com grave e outro dedão. E a ponta suave do mesmo jeito, tá bom? Vai ficar o quê? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Bom, e o ritmo vai ficar assim. Bom, e agora que você pegou essas duas dicas, o que a gente vai fazer? A gente vai mesclar as duas. A gente vai fazer uma com dedão, ponta, dedão e ponta. E outro com mais grave. Uma com e uma sem, beleza? Vamos ver como que fica, ó. Vamos ver como que fica. Espero que vocês tenham gostado. Nos mantemos conectados. Semana que vem tem mais um vídeo, mais um ritmo no pandeiro. Tem as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa pode me procurar para tirar dúvidas, dar sugestões, fazer críticas. Se você quiser mandar seu vídeo também estudando, praticando o pandeiro, manda também. Vai ser muito interessante receber. Então a gente se vê por aí. Até a próxima. Boa semana. Boa semana. E se puder, fique em casa. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana.